Acho que tá gravando, né? Tá piscando o vermelho? Acho que tá gravando. Tá? Tá. Tchau. 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 Casa de madeira. Passa por ali. Tchau. Estrói, né? É, não tem nenhum título, não tem nenhum sinal O cara passar aqui com a Ana É, não tem nenhum sinal Será que está gravando? Ah É, não tem nenhum sinal É, não tem nenhum sinal